Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certeform Escola de Formação Prática. Chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. A Certeform Escola de Formação Prática é uma entidade certificada em 13 áreas de formação. A matéria que hoje vamos tratar, neste vídeo do Trate a Contabilidade por Tu, faz parte da área da Contabilidade e Fiscalidade. Da nossa área de Contabilidade e Fiscalidade, área certificada pela DGRT. Hoje vamos falar sobre royalties. O que é que são e como se contabilizam? Matérias contabilísticas, matérias fiscais, matérias de finanças empresariais, são matérias que nós desenvolvemos nos vários cursos práticos ministrados pela Certeform. No nosso site, certoform.pt, pode consultar toda a nossa oferta formativa. Neste momento, desenvolvemos um conjunto de cursos em e-learning e em live streaming. É uma formação online. 100% segura, 100% online. Pode frequentar os nossos cursos em qualquer parte do globo. Temos formandos de Portugal continental, dos Açores, da Madeira, mas também, especialmente, do Brasil e de Angola. Entre outros países, desde que, efetivamente, os nossos formandos falem a língua portuguesa, os nossos cursos são em português. E deve ter uma forte motivação para os fazer, uma vez que os nossos cursos preparam para enfrentar, com as devidas competências, a realidade do mercado de trabalho. São cursos práticos que fazem um elo de ligação entre um ensino mais académico, mais teórico, que é, por exemplo, o ensino superior, para aquela realidade de um ensino mais prático, mais ligado ao trabalho, que é a formação profissional. O curso prático de Contabilidade e Fiscalidade, com informática aplicada, vai aprender a desenvolver a contabilidade de uma empresa, desde a abertura, passando pelo trabalho corrente, até ao fecho das contas. Envolvendo, paralelamente, toda a área fiscal da empresa. IRS, IVA e IRC. E a contabilidade, ela vai ser desenvolvida num software de gestão. Nós utilizamos o SAS, na certa forma. Tanto a aplicação de salários, como a aplicação de contabilidade. E, com todo esse conhecimento de executar a contabilidade de uma empresa, também em ambiente informático, vai, efetivamente, ficar preparado para, no âmbito profissional, poder ter uma adaptação mais rápida ao mercado de trabalho. Estar mais preparado para enfrentar os desafios profissionais. No curso prático de contabilidade e finanças empresariais, com informática aplicada, para além de desenvolver a contabilidade de uma empresa, desde a abertura, também ao trabalho corrente, ao encerramento das contas, utilizando também um software de contabilidade, para além disso tudo, vai trabalhar as demonstrações financeiras da empresa. O balanço, a demonstração dos resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, e vai fazer a sua interpretação, de acordo com indicadores, ráceos, para aferir sobre a situação económica e financeira da empresa. Vai trabalhar as fontes de financiamento da empresa, bem como avaliar a empresa, do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro, elaborando o diagnóstico económico e financeiro da empresa. São cursos práticos, orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Pode consultar toda a nossa oferta formativa, em certa forma, .pt. Vamos, então, ao assunto de hoje. Eu tenho vindo a abordar, na rúbrica Trate a Contabilidade por Tu, Acréscimos e Diferimentos. Já fiz três vídeos. Um para acréscimos, relativamente a acréscimos de contas a receber, acréscimos de contas a pagar, relativamente à conta 27 do plano de contas. Pode consultar esses vídeos, ver esses vídeos. Falei sobre a conta 2721, devedores por acréscimos de rendimentos, e a conta 2722, credores por acréscimos de gastos. A primeira parte, a segunda parte. Na terceira parte, falei sobre diferimentos gastos a reconhecer. A conta 2821. Haverá um quarto vídeo para diferimentos, rendimentos a reconhecer a conta 282. Mas antes desse quarto vídeo, vamos falar hoje sobre um tema de royalties. O que é que são royalties? Num dos manuais de um dos cursos, da certa forma, eu tenho o seguinte. Um pagamento constante a um proprietário que confere acesso a um determinado produto ou serviço. Denomina-se de royalties. Em português, royalties significa privilégio ou regalia. Quem paga royalties tem o direito de explorar ou comercializar o produto ou o serviço estipulado em contrato. São as patentes, as obras com direitos de autor, o franchising, entre outros. Em termos empresariais, os royalties são muito usados como forma de reaver capital investido. No sistema de franchising, na utilização de tecnologia patenteada, na exploração petrolífera, por exemplo, ou de outros recursos naturais. O valor pago por royalties varia de acordo com a área de negócio ou contrato de franchising, por exemplo. De uma forma legal, existem três formas possíveis do pagamento de royalties. Através de um valor fixo, royalties com valores fixos pagos mensalmente ou de outra forma, conforme o que fica acordado em contrato. Por exemplo, em franchising, este valor pode servir para cobrir gastos, com formação e com apoio administrativo. Outra forma de cobrar royalties é através de percentagens sobre compras. Royalties são cobrados sobre produtos essenciais para o funcionamento do negócio. Por exemplo, no caso de franchising, aquisição de matérias-primas ou, por exemplo, produtos pré-cozinhados. E depois temos uma outra forma de pagamento de royalties, que é percentagem sobre vendas, sobre faturação, sobre o volume de negócios. O valor cobrado com base nas receitas do negócio. Ou seja, uma percentagem paga em função da faturação da empresa. Vamos dar um exemplo sobre como se contabilizam royalties. Este exemplo, na perspectiva de uma empresa que é a empresa XYZ e que pagou, a empresa XYZ, pagou, no início de setembro do ano N, a quantia de 96 mil euros de royalties, pelos direitos de representação em exclusivo de um produto Kappa. Este valor respeita ao período de 1 de setembro a 31 de agosto do ano seguinte. Temos aqui um período de 1 ano, mas um ano que tem uma imputação ao período N e uma imputação ao período N mais 1. E que será completado por uma parte variável de 1% das vendas mensais. Foi retido, imposto sobre o rendimento, à taxa de 25%. Os royalties fazem uma retenção na fonte, à taxa de 25%. Bem, em primeiro lugar vamos sistematizar aqui esta questão que nos é apresentada. A nossa empresa paga no início de setembro, vamos colocar então aqui o dia 1 do 9 do ano N. No início de setembro, a nossa empresa paga 96 mil euros. E temos então que fazer aqui 31 de dezembro do ano N. Temos o setembro, o outubro, o novembro e o dezembro. O valor respeita ao período de 1 de setembro até 31 de agosto. 31 de agosto, 31 de agosto, 31 de agosto, do ano N mais 1. São oito meses pertencentes ao período N mais 1. E são quatro meses que pertencem ao período N. Eu começo por dividir os 96 mil euros de royalties pelos 12 meses. 96 mil a dividir por 12. Dá uma imputação de 8 mil euros ao mês. Ou seja, para o período N, temos quatro meses vezes oito mil euros. Quatro meses vezes oito mil euros são trinta e dois mil euros. Quatro meses vezes oito mil. Temos trinta e dois mil euros a imputar ao ano N. E temos oito meses vezes oito mil euros respeitantes ao período N mais 1. Oito meses vezes oito mil, portanto, são sessenta e quatro mil euros. Começo então por fazer a imputação. Já fiz e agora eu tenho a consciência que paguei, a nossa empresa pagou 96 mil euros no início por um conjunto, um direito que se estende ao longo de dois períodos. No fundo, os royalties são reconhecidos como gastos, na perspectiva de quem os paga. Mas aqui o gasto, ele tem que ser diferido. Nós estamos aqui perante uma situação em que estamos a fazer na passagem do período N para o período N mais 1 e considerando 31 de dezembro, estamos a fazer em setembro um pagamento. Mas parte será um gasto que vai ser imputado ao período seguinte. Quando temos um pagamento do período N e um gasto do período seguinte, estamos perante um diferimento, diferir o gasto para o período seguinte. Estamos perante gastos a reconhecer, conta 281. Identifiquei, em termos de diferimentos, matéria abordada na terceira parte. No vídeo anterior abordei esta matéria. gastos a reconhecer, podem voltar a visualizar esse vídeo ou se não o visualizaram, podem visualizá-lo. Já são três vídeos sobre acréscimos e diferimentos e faltará o quarto e último sobre a conta 282, rendimentos a reconhecer, que vai ser o próximo vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Vou agora fazer este lançamento. Este lançamento envolve dois lançamentos. Um no ano N, o outro no ano N mais 1. No ano N, nós temos que fazer... Eu até vou apagar esta parte, que assim utilizo aqui melhor o quadro. E também dá para perceberem melhor o raciocínio que eu agora vou seguir no reconhecimento desta questão. Portanto, o primeiro lançamento é um lançamento que tem que ser reportado ao período N. O que é que é feito no período N? No período N é feito, é realizado o pagamento dos royalties. Então, no número 1, vamos fazer o reconhecimento do pagamento dos royalties. O pagamento. Já sabemos que vamos pagar 96 mil, 32 mil dizem respeito ao período N, 64 mil dizem respeito ao período N mais 1. O pagamento vai envolver a utilização de 4 contas. São 4 contas. Vamos começar pelo pagamento propriamente dito. A conta 12-1. Depósitos à ordem. Quanto é que nós vamos pagar de royalties? Vamos pagar o valor, mas é feita uma retenção de imposto à taxa de 25%. Eu vou multiplicar os 96 mil, valor bruto ou ilíquido, pelos 25% e dá 24 mil euros de imposto. Eu vou já considerar aqui a conta 24-2 da retenção de imposto sob o rendimento e a retenção é de 24 mil euros, pelo que o que eu irei pagar são os 96 mil descontados do imposto de 24 mil. O pagamento é de 72 mil, o valor líquido, líquido da retenção de 25%. Temos então aqui o pagamento. Agora, vamos imputar ao ano N os 4 meses a que lhe dizem respeito. De setembro até 31 de dezembro. Os 32 mil euros. Isto é um gasto do período. Royalties é reconhecido, na perspectiva de quem os paga, numa conta de gastos. A conta 62, fornecimentos e serviços externos. E temos concretamente os royalties na conta 62-64. 62-64. O reconhecimento de royalties cujo valor será de 32 mil euros para o período N. Conta de gastos. A débito vai influenciar a demonstração dos resultados desta empresa. Depois, a parcela que tem que ser diferida para o ano seguinte, porque vai pertencer ao ano seguinte. Desde 1 de janeiro até 31 de agosto. Temos 64 mil euros de imputação. E aqui vamos utilizar diferimentos, porque vamos diferir para o período seguinte. Gastos a reconhecer. Conta 281. Gastos. A reconhecer. E o valor são 64 mil euros. Este é o lançamento do reconhecimento dos royalties relativamente ao período N. O seu pagamento. A imputação devida ao período N. Os seus quatro meses. E depois o diferimento para o período seguinte. E o lançamento está assim completo. Vai haver um segundo lançamento. Esse segundo lançamento só ocorre no próximo período N mais 1. Então, em N mais 1... Vamos arranjar aqui um espaço para o lançamento número 2 no período N mais 1. E o período N mais 1 reporta-se aos royalties respeitantes a janeiro. Portanto, podemos dizer que é o reconhecimento dos royalties de janeiro a 31 de agosto do ano N mais 1. Nesta altura, faremos um lançamento que envolve duas contas, nomeadamente a conta 6264, denominada royalties, e a conta 281, os gastos a reconhecer. Vamos imputar ao período N mais 1 o gasto a que lhe diz respeito, neste âmbito da periodização económica. E diz-lhe respeito 64 mil euros. A conta 281 é acreditada por 64 mil euros. Esta conta 281, que é uma conta de gastos a reconhecer, diferimentos, ela apenas serve para transitar de exercício. No exercício N foi debitada por 64 mil euros. No exercício N mais 1 é acreditada por 64 mil euros. A conta saldou. As contas 281 e também 282, que será o objeto do próximo vídeo, são contas que servem para fazer uma transição de período. No período seguinte, elas creditam ou debitam. Esta acredita porque debitou no período anterior. Trata-se de uma conta do ativo. Ou seja, vai figurar a 31 de dezembro, no balanço, no ativo corrente da empresa. No ano seguinte, vai saldar conforme aqui fizemos. Ficou então assim exemplificado como se contabilizam os royalties na perspetiva de quem os paga. Não esquecendo a periodização económica ou a especialização, o pressuposto acréscimo, ao qual as demonstrações financeiras têm que obtecer. Não se esqueça de consultar a página da Certiforme, certiforme.pt E não se esqueça de ver o próximo vídeo, a quarta parte de acréscimos e diferimentos, em que vamos falar sobre diferimentos, rendimentos a reconhecer, como se contabiliza a conta 282. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até breve.